Começa agora o programa Porto Alegre da Inovação e da Igualdade. O meu adversário nessa eleição não é o prefeito de Porto Alegre. O nosso adversário nessa campanha são os problemas que o povo de Porto Alegre vive. Concorri em 2008 porque faltavam creches para as mães trabalhadoras. Concorri porque o sistema de saúde da cidade atendia mal as pessoas. Porque a insegurança ameaçava todos. Se os problemas não mudam, nós temos que ter uma atitude diferente e mudar as soluções para esses problemas. Para transformar Porto Alegre na capital nacional da justiça social. Um grande beijo, boa luta, juntos construiremos a nossa vitória. Quando um operário foi ser presidente, diziam que ele não tinha estudo. Quando uma mulher foi comandar a nação, diziam que faltava experiência política. Quando um jovem quis ser prefeito, diziam que era cedo demais. Na vez do bancário, diziam que faltava preparo. E quando um candidato disse que iria manter o OP, alguns não acreditaram. Mas o povo sempre sabe quando chegou a hora. E agora é hora de eleger nossa primeira prefeita. Quantas coisas boas Porto Alegre e o Brasil teriam perdido se a sociedade tivesse se rendido ao medo do novo e ao medo da mudança. O programa de governo da Manoela é o melhor programa que foi apresentado até agora. Ela conhece as nossas dificuldades dentro das comunidades. Então, ela é a nossa esperança de melhoria. Ela representa hoje a renovação, mas com muita maturidade, com muita experiência. Ela já é deputada há dois mandatos, já foi vereadora. Ela traz uma nova visão da política com a renovação na maneira de gestão pública. Eu acho que ela tem tudo para ser uma grande perfeita e eu vou votar nela. Se você gosta disso, isso, mas não gosta disso, não gosta disso, bota nela, nela, nela. Manoela! Estou no meu terceiro mandato e faço, sim, política de um jeito diferente. Um jeito jovem de fazer, com ideias novas, diálogo, garra, paixão e só propondo o que pode ser feito. Sei das dificuldades que vou encontrar e sei que não é fácil resolver os nossos antigos problemas. Por isso, me preparei. E por isso, reuni ao meu lado uma equipe de técnicos de todas as áreas. Afinal, para governar diferente, precisamos de menos indicações políticas e mais gente com competência técnica. Farei de tudo para encontrar novas soluções e enfrentar os desafios que terei como prefeita. O programa de governo foi montado em cima de propostas, movendo as pessoas. Utilizar a tecnologia como meio para desenvolver crianças, jovens, estudantes. Ela pretende unir a informatização da saúde à atenção básica, gerando melhores resultados à população de Porto Alegre. O programa de governo da Manoela está focado num reposicionamento estratégico de Porto Alegre. O grande desafio de fazer obras é vencer a burocracia. Articular os recursos, fazer os projetos e tomar a decisão na hora certa, para ver a ideia se transformar em realidade. Essa cidade é mais que concreto e rua Aqui tem uma alma que é minha e tua Querida Manoela, meu nome é Gabriel, tenho 35 anos, Manoela Peço a você que cuide das nossas escolas, guardas municipais, porque a violência está grande. Saneamento e calçamento no bairro Ponto Alegre. Dar educação digna para meus filhos. A promessa foi feita há mais de 15 anos. Cada um de nós tem uma missão a cumprir. Uma das coisas mais bonitas da campanha é conversar com as pessoas e receber cartas como essas. Da Cida, da Jaqueline, da Ângela, do Gabriel, de tanta gente que precisa falar de seus problemas e pedir uma solução. Quero responder essas cartas uma por uma, fazendo as coisas que a Prefeitura não está fazendo, ou que demora demais para fazer. A resposta que a cidade precisa passa pela próxima eleição. Eu estou comprometida com a mudança, com respostas mais ágeis para esses pedidos do teu bairro e da tua rua. Quero ser prefeita para tirar cada um desses sonhos do papel. Mano, Mano, Manoela Chegou a esperança Chegou a hora dela Mano, Mano, Manoela Agora é meia-sincro Prefeita Mano, Manoela Tchau, tchau.